Deus manda te entregar três revelações proféticas que serão manifestadas nessa fase difícil que você está passando. A primeira revelação profética que Deus manda te entregar nesse exato momento é que a tua honra será restaurada. Eu vejo alguém que está com a honra ferida devido ao que o processo causou. Muita tem sido a vergonha, muita tem sido a aflição, muita tem sido a humilhação, a decepção, a frustração, não é verdade? Só que Deus manda dizer pra ti que ele está te levantando outra vez. Eu vejo o Senhor sustentando alguém pela mão direita e reerguendo novamente. Deus te diz assim, assim como levantei novamente o meu servo Jó, Assim como restaurei a honra de Jó dentro daquele processo e dentro daquela situação ao qual o Jó tinha chegado. Assim farei acontecer em tua vida. Muitos que estão ao teu redor estão comentando que nunca mais tu vai se levantar dessa. Muitos estão pensando que esse vai ser o teu último estado. Muitos estão dizendo que dessa tu não se reergue mais. Só que o Senhor está jogando por terra tudo o que eles estão falando, fazendo sabe o que? Mostrando totalmente ao contrário daquilo que eles estão declarando sobre a tua vida. Deus vai mostrar ao contrário. Eu vejo alguém ao qual a queda foi grande, mas eu vejo o Senhor levantando. Eu vejo o Senhor reerguendo. Eu vejo o Senhor trazendo honra, dignidade outra vez. Descansa o teu coração, porque o processo de vergonha será finalizado. O processo de humilhação ficará para trás. Muita tem sido a humilhação. Deus me revela. Muita tem sido a dor. Na verdade, a frustração. A decepção. Tem coisas aí que você não queria ter que ouvir e você teve que ouvir. Tem coisas que você não queria ver e você teve que ver. Tem coisas que você não quer passar e você está tendo que passar. Só que Deus te diz assim, foi uma fase e vai acabar, ei. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários, essa fase vai acabar. Essa fase vai acabar, ei. Essa fase vai acabar, viu? Te prepara para sair dessa fase de sofrimento. Porque no dia de hoje, Deus manda dizer para ti que a honra que está ferida, que a dignidade que está obstruída pelo que o processo causou, será restaurada outra vez. O segundo acontecimento que Deus manda te revelar, segunda revelação profética que Deus manda te entrega nesse exato momento, é que haverá uma reviravolta financeira. Assim como na vida de Jó, houve uma reviravolta financeira. E o Senhor não permitiu que o inimigo continuasse atuando na vida de Jó, prendendo tudo o que era dele e bagunçando a vida dele. Era isso que o inimigo estava fazendo. Mas Deus não permitiu que continuasse. Deus fez a reviravolta acontecer. E Deus manda dizer para ti que isso se concretizará na tua vida. Deus manda dizer para ti que tu vai passar por uma reviravolta financeira. Ao qual aqueles que declararam que tu não ia se levantar dessa, que tu ia continuar dentro dessa situação, que tu iria viver nesse estado de agora para frente, eles vão ter que contemplar tu passando por essa virada de chave em tua vida. Eles vão ter que contemplar a mudança. Deus manda dizer para ti, não vos inquieteis. Eu vejo uma inquietação dentro de um coração. E essa inquietação é porque uma reviravolta financeira é necessária. Você está esperando por essa reviravolta financeira. Não é de agora. Você está esperando por essa reviravolta financeira há muito tempo. Só que agora você já está cansada, cansado. Só que agora tu já está no teu limite. E tu disse, Deus, eu não aguento mais. E Deus te diz assim, é nesse momento que tu está no teu limite. É nesse momento que tu está cansada, cansado. É nesse momento que tu não está aguentando mais. Que estou eu fazendo a reviravolta financeira acontecer. Diz o Senhor. Então já toma posse dessa palavra porque uma reviravolta financeira vai acontecer. Diz o Senhor. A terceira revelação profética que Deus manda te entregar. É que haverá uma cura dentro da tua casa. A cura é para quem está precisando. Se a cura é para você, já toma posse dessa palavra. Declara nos comentários, já toma posse dessa palavra. Se a cura é para alguém da tua família que está precisando, também já toma posse pela pessoa. E diz assim, eu recebo. Tem alguém que vai passar por uma cura. Assim como Deus cura Jó. Dentro daquele estado ao qual Jó tinha chegado, Deus também cura Jó. E tem alguém aí que vai ser curado. Tem alguém aí que vai ser curada. Ei! Tem uma situação aí ao qual tu tem entregue ao Senhor. Tu tem apresentado a Deus. Porque tu não quer continuar vendo esse processo dentro da tua casa. Tu não quer continuar vendo o que está acontecendo na tua saúde ou na saúde de alguém da tua família. Tem coisas aí que tu está pedindo incessantemente a Deus para mudar. Eu vejo um pedido a Deus por uma mudança na saúde. E Deus manda dizer para ti. Como te sei lá acontecimento. Que ele está atendendo ao teu pedido. Haverá cura, viu? Haverá manifestação de cura dentro da tua casa. Haverá manifestação de cura dentro do teu lar. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse dessa cura. Eu tomo posse dessa cura. Amém? Deus te abençoe.